É hora de falar do Corinthians que já está em Assunção para enfrentar o Guarani do Paraguai amanhã no estádio Defensores del Chaco. Daqui a pouquinho a equipe faz o tradicional reconhecimento do gramado. Foram duas longas semanas sem nenhuma partida sequer. O Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira em Assunção contra o Guarani do Paraguai no primeiro jogo do duelo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A gente serviu agora para desacelerar algumas coisas, dessa sequência toda de jogos. Eu acho que ninguém jogou no Brasil mais do que nós. Por um lado é bom, mas precisava dar uma recuperada de alguns. No caso do Elias e do Renato foram dois específicos que eles ficaram trabalhando em alguns momentos e vindo para campo. O maior ganho do período sem jogar, no entanto, foi a recuperação de Guerreiro. O atacante ficou afastado dos treinos depois de ser diagnosticado com dengue. Ainda não recuperou todos os três quilos que perdeu com a doença, mas está pronto para o jogo. É normal nessa retomada, né? Mas uma condição já muito boa, com níveis de força, isso eu posso te afirmar, em condições de enfrentar, se não a partida toda, uma grande parte dela. A certeza de Tite vem da resposta dada por Guerreiro nos treinos realizados no fim de semana. No sábado, de enfrentar Iago e Redundra Senna, no time que não inicia, é difícil. O nível de enfrentamento dos trabalhos nossos no sábado e no domingo foram altíssimos. E eu estou para dizer que no domingo ele teve a intensidade parecida com a do jogo. A novidade na volta de Guerreiro é que ele terá Luciano como companheiro de ataque. O jogador foi o escolhido por Tite, que não poderá contar com Emerson e Mendoza que foram expulsos contra o São Paulo. O Luciano, um bom momento que ele vive nos treinamentos também, um jogador agressivo, um jogador gol, um jogador que tem essa característica. Com o Luciano, mas principalmente com o Guerreiro, o Corinthians busca reencontrar o seu melhor futebol. A última partida do peruano aconteceu há exatamente um mês. Nos últimos jogos a gente vinha oscilando dentro do próprio jogo. Essa é a expectativa do treinador, não é fazer um jogo extraordinário. Não fez um mau jogo no último jogo e faz parte de uma campanha toda, de uma equipe, e retomar um padrão normal dela. Nisso está inserido o Guerreiro.